Sou Alice Soares, passo parte do time de qualidade da Portix e nesse vídeo eu vou ensinar como configurar um fluxo com o componente menu. E para configurar um fluxo basta ir no canto esquerdo da tela, selecionar a opção fluxo, ir no canto inferior direito para cadastrar o seu fluxo. No momento do cadastro do fluxo você deve colocar o nome da sua preferência e existe a possibilidade de habilitar o STT transcrição de áudio e análise de sentimento. São inteligências cognitivas integradas à plataforma e nós já temos vídeo específico sobre cada uma das configurações. Então agora eu vou salvar no canto inferior direito, vou localizar o meu fluxo, vou na coluna de ações e vou clicar em montar fluxo. Eu vou iniciar o meu fluxo com o componente menu. Então no canto esquerdo da tela vou selecionar a opção menu. Eu preciso dizer em qual momento esse menu deve aparecer e ele só vai aparecer no meu horário comercial. Então dentro de horário eu coloquei o meu horário comercial, o nome do menu fica a seu critério, é só para controle interno. Eu coloquei o nome menu horário comercial e depois eu vou colocar a mensagem de início de atendimento. Como é a primeira mensagem que o meu cliente vai receber quando entrar em contato com o meu canal de atendimento, eu vou primeiro colocar uma mensagem de seja bem-vindo e depois eu vou instruir o meu cliente a escolher entre uma das opções. E eu utilizei a variável name na minha mensagem para que a plataforma chame o cliente pelo nome. Um exemplo seria Lucas seja bem-vindo ao nosso canal de atendimento, escolha uma das opções para ser direcionado. Então em seguida eu possuo o limite e o tipo. O que seria esse limite e esse tipo? O limite é um limite de inatividade. Todos os componentes do fluxo que exigem uma resposta do cliente vão possuir o componente limite, que é justamente para depois que o cliente atingir esse limite de inatividade nesse componente, ele receba um redirecionamento específico. Eu coloquei o limite de 30. Agora eu vou dizer o tipo, se vai ser em minutos, segundos ou hora. Eu coloquei 30 minutos e eu vou escolher o redirecionamento para que local do fluxo eu quero mandar o meu cliente quando isso ocorrer. Então dentro de redirecionamento eu possuo a opção início. É a única opção que eu possuo no momento, porque até o momento eu não configurei nada no meu fluxo. Então a única possibilidade seria mandar o cliente para o início. Nesse caso, já que o cliente não respondeu, não seria interessante mandar o cliente para o início do fluxo novamente, mas como é a única opção que eu possuo no momento, eu vou selecionar e depois eu mostro para vocês outras possibilidades. O tipo de redirecionamento é para quando o cliente responde, mas ele responde com uma informação incorreta, com uma opção inválida. Quando isso ocorrer, você pode mandar o cliente ou para uma equipe ou então para o componente NLP. Isso é quando você você possui inteligência artificial no seu fluxo. Como não é o caso, eu vou encaminhar esse cliente para uma equipe e em seguida eu vou dizer os limites. O máximo de tentativas que esse cliente vai poder colocar, o máximo de tentativas incorretas. Eu coloquei duas tentativas e depois eu vou escolher para qual equipe eu vou redirecionar. Eu optei pela equipe geral e em seguida eu tenho a possibilidade de estipular o limite de caracteres. Eu coloquei o limite de caracteres como 200, então se na primeira mensagem o cliente já colocou 200, ele já vai ser redirecionado para a equipe que eu colocar nesse campo. Eu optei também pela equipe geral, mas eu poderia sim colocar uma outra equipe. E agora em seguida eu vou colocar as opções do meu menu. Eu coloquei as seguintes opções, opção 1 comercial, opção 2 suporte, opção 3 segunda via de boleto e opção 0 finalizar atendimento. Eu coloquei finalizar atendimento com a opção 0, com o numeral 0, mas vocês podem seguir a sequência também da forma que vocês acharem melhor. Então sempre que eu quero adicionar uma nova opção, que eu preciso de um novo campo para selecionar uma opção, basta selecionar esse botão que o novo campo é apresentado. Eu tenho também estas etiquetas e elas servem para expandir as possibilidades do meu cliente. Dessa forma que nós configuramos, o cliente precisa responder 1, 2, 3 ou 0 para obter um direcionamento da plataforma correta. Qualquer informação diferente de 1, 2, 3 ou 0 vai ser registrado na plataforma como uma opção inválida. Então se eu seleciono essa etiqueta, eu tenho a possibilidade de incluir outras palavras que o cliente vai poder digitar. Então eu poderia colocar a palavra comercial, o numeral 1 por extenso e outras mais. O cliente vai poder utilizar essas palavras e obter o mesmo direcionamento. E agora que a gente concluiu, eu vou salvar no canto inferior direito. Para expandir a minha visualização do menu, basta clicar nesse símbolo de adição no lado direito do menu e eu consigo visualizar todas as minhas opções. Eu adicionei direcionamentos dentro de cada uma das opções do menu. Então vou expandir a visualização. Dentro da opção comercial, eu direcionei meu cliente para a equipe comercial. Depois que o atendimento encerrar na tela do agente, o cliente vai passar por uma nota de atendimento e ele vai ser finalizado depois que ele responder a nota de atendimento. Dentro de suporte, o meu cliente é direcionado para a equipe de suporte. Na opção segunda via de boleto, eu adicionei uma integração e as integrações, a forma de configurar a integração vai variar conforme o sistema que você vai integrar. E por fim, eu tenho finalizar atendimento. Eu não adicionei a finalização para que nós possamos fazer isso juntos. Então toda vida que você quer adicionar alguma informação dentro de um componente do menu, basta selecionar esse componente. Vejam que a finalização está em evidência e depois você escolhe o componente que você quer adicionar. Então vou adicionar uma finalização para que quando o cliente selecione em zero, ele seja finalizado. Então no canto esquerdo da tela, vou selecionar finalizar atendimento. Como meu menu vai funcionar só em horário comercial, eu vou colocar que essa finalização só deve ocorrer em horário comercial. O status da minha finalização é como é que esse cliente que finalizou vai ser contabilizado no meu relatório. Se vai ser contabilizado como um sucesso ou como uma perda. Fica a seu critério. Se você encarar aqui nessa situação onde o cliente entra em contato e depois ele encerra, que é uma perda, você seleciona como perda. Eu não encaro como uma perda, então eu vou selecionar sucesso. E em seguida você pode colocar uma mensagem, fica a seu critério. Você pode ou não colocar. E depois salvar no canto inferior direito. Agora que a gente concluiu a configuração do menu, eu vou selecionar novamente para definir o tipo de redirecionamento que eu quero fazer. Agora que a gente concluiu a configuração, a gente tem mais opções dentro do redirecionamento. Eu posso encaminhar esse cliente para o início do fluxo. Eu também posso encaminhar o cliente para a integração ou para as opções do meu menu. Ou para o início do menu, ou para a opção comercial que encaminha para o setor comercial, ou para o suporte, ou para a opção segunda via de boleto. Eu vou encaminhar esse cliente que passou 30 minutos e não respondeu ao menu para o comercial. para a primeira opção que vai direcionar o meu cliente para a equipe comercial. Então vou salvar no canto inferior direito. A gente concluiu a configuração do nosso fluxo com o menu que vai ser apresentado no horário comercial. E no próximo vídeo eu vou mostrar uma proposta de menu para o fora de horário. Música